Salve, salve, rapaziada. Tamo junto aí pra mais um vídeo. E olha só, nem só de críticas vive a torcida do Palmeiras. Esses primeiros passos da Leila não têm agradado muitos torcedores. Pra quem acha que não existe um início turbulento, é só sair um pouco da bolha aí lá nas redes sociais do Palmeiras e nos vídeos de outros canais e nos vídeos da própria TV Palmeiras que você vai ver que grande parte da torcida tá insatisfeita pelos movimentos iniciais dessa gestão. Então, sou eu que tô dizendo que é um início turbulento. É um fato. É só você ir lá e ver o quanto tem de torcedor reclamando. Então, sim, é um início turbulento. Você pode concordar se a Leila tá caminhando bem ou não, mas que é um início turbulento, é. Pois bem, esse vídeo não é pra comentar exatamente sobre isso, é pra comentar algumas situações legais que têm acontecido na comunicação do Palmeiras, né? Porque uma das críticas que a gente fazia era a falta, de repente, de criatividade ou de uma comunicação um pouco mais engessada, tanto nas mídias sociais do Palmeiras quanto na TV Palmeiras. E a gente vê que os vídeos dessas duas últimas contratações, pelo menos, foram vídeos mais criativos, que saíram um pouco mais do comum e foram bem recebidos pela torcida. Ao pessoal que não assiste o vídeo inteiro ou que tenta, se esforça pra não entender o que tá sendo dito, eu não estou aqui falando sobre a qualidade da contratação, se o jogador é bom ou não. Eu tô falando pela forma como ele é apresentado. O pessoal do audiovisual e o pessoal da comunicação do Palmeiras, ele precisa exaltar qualquer jogador que chegar aqui. Por mais que o cara concorde que não foi uma contratação boa, ele não pode chegar nas mídias do Palmeiras e dizer pô, eu não gostei desse jogador, mas foi o que chegou, então eu tô aqui. Esse profissional que trabalha no setor de comunicação do Palmeiras, ele tem que criar um hype, ele tem que fazer um post, um vídeo ou qualquer coisa que gere engajamento, ele é pago pra isso, pra gerar engajamento. Esses últimos vídeos estão gerando engajamento. Então é sobre isso que a gente está falando, não é sobre a qualidade da contratação. Então vamos deixar de lado o jogador em si e analisar o que foi feito. Então eu tenho algumas coisas aqui pra compartilhar pra gente analisar junto. A primeira delas é aqui o Jailson, que foi apresentado aqui, um reforço no pedaço, pela semelhança que ele tem com o Will Smith. Então vamos lá. Tirei a música porque pode ser que bata com direito ao autor. Ai, então você sabe, né? Conhece essa música de cabo a rabo assistindo O Maluco no Pedaço. Então fizeram essa simulação do Will Smith chegando em Bel Air, lá na casa do tio Phil. Eles fizeram algo parecido com o Jailson. A fonte também, né? Semelhante à fonte do seriado. E aí, cara, foi um vídeo que no YouTube só teve 178 mil visualizações. Eu acho que esse vídeo não teve nem uma semana. Então foi um vídeo bem visto, né? Tudo bem, a TV Palmeiras tem um milhão e meio praticamente de inscritos. Mas foi um vídeo com bastante visualização. Se a gente for comparar com outros, esse foi bem até. E nas redes sociais também, ele foi muito aplaudido. O pessoal engajou bastante, o pessoal comentou bastante, entrou na brincadeira. Então foi um vídeo bom, né? Foi um anúncio interessante, saindo um pouco da caixinha. E aí a gente tem o de hoje, que é o Murilo Serqueira. De novo, rapaziada. Não estou dizendo da contratação do jogador em si. Eu estou falando do vídeo. Já é um vídeo que foi postado há, sei lá, duas horas atrás aí. Se bobear até menos, está pegando aí agora 16 mil visualizações. Mais um xerife na família Palmeiras. É o que eu estou falando. O pessoal da comunicação precisa hypar, precisa tentar elevar essa contratação. E o videozinho também é um videozinho legal, né? Esse eu acho que dá para deixar com som. Agora só mais um da família Palmeiras. Avante, palestra! Inscreva-se na FAM com a nota do Enem. Inscreve lá na FAM. Bom, então, é claro que assim, se fosse um jogador de maior renome, né? Se fosse, por exemplo, um salcedo da vida anunciado como xerifão. Você faz esse clima velho oeste, bota até um chapéu no salcedo, até uma estrela de xerife aqui na camisa dele, alguma coisa do tipo. Traria mais engajamento, porque é um jogador mais conhecido, era um desejo da torcida e eu tenho certeza que o video ia bombar muito mais, muito mais. Então assim, de novo, não estou discutindo a qualidade, eu estou discutindo a criatividade. Então foram dois videos criativos. O xerifão ali encarando o boneco, o clima de velho oeste. É legal, é interessante que se faça isso. Então, tomara que o Palmeiras adote um caminho mais criativo para apresentar os seus jogadores, mas ajudaria muito o time de marketing e de comunicação se fossem contratações mais impactantes. Então, pensa nesse vídeo do Murilo Serqueira, se fosse feito com o salcedo chegando na academia com aquele climão velho oeste e tal, um chapéuzão, isso seria muito legal. Aí ele podia virar até para a câmera e falar, chegou mais um xerife. Então, deixaria o video mais interessante e com certeza bombaria. Então eu estou analisando o time de marketing. Então, são movimentos interessantes, são videos interessantes aí que o pessoal está trabalhando. E aí tem mais, rapaziada. Talvez algo que explique, quer dizer, para mim não explica, mas aqui tem uma matéria do Danilo Lavieri do UOL dizendo quais são os planejamentos do Palmeiras para esse novo momento do Allianz Parque. Porque o Costa, você sabe que foi demitido. E aí o Palmeiras vai buscar um novo locutor. Se eu não me engano, foi no nosso palestra que falaram que poderia ser o Galupo. Aqui não está dizendo isso. Mas enfim, o clube definiu que contratará uma nova pessoa para essa função e trará convidados ilustres para cada partida, além do locutor fixo. As partidas como mandante sempre terão um palmeirense famoso para participar da transmissão. O convidado poderá fazer parte da narração, fazer participações especiais e cumprir outras tarefas no pré-jogo durante 90 minutos e também logo após o apito final. E aí ele termina comentando que a saída do Marcos Costa acabou impactando parte da torcida e impactou mesmo. Então assim, pode ser que esse novo jeito de gerir essa transmissão do Allianz Parque seja um sucesso que leve palmeirenses que a torcida gosta e que deixa o estádio ali um pouco mais interativo e as partidas um pouco mais divertidas. Pode ser que seja legal. Não sei por que demitir o Marcos Costa, porque se vai ter um locutor fixo, poderia continuar ele e fazer essa interação com outros palmeirenses. Eu não sei por que impactaria ter a presença do Costa. Então eu já deixei a minha opinião sobre essa demissão. Eu não gosto, eu não acho que precisava mexer nisso, mas talvez esse novo jeito de gerir essas transmissões aí possa ser interessante. Então esses são alguns caminhos que a diretoria está tomando para sair um pouco daquele negócio jogador, 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 campo, campo, campo. Isso a gente fala todo dia. Então esse vídeo é um pouco diferente, ele olha por um outro caminho e tenta ver alguns pontos positivos, mas eu quero saber a sua opinião, se você achou bacana os vídeos aí da TV Palmeiras, os novos posts aí das mídias sociais do Palmeiras e também essa nova transmissão aí que estão pensando em fazer para as partidas no Allianz Parque. Beleza? Então eu quero saber muito a sua opinião, deixa aí nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Um abraço, valeu e fui. Um abraço, valeu e fui.